Bom dia, meninos. Sejam bem-vindos para mais uma aula da disciplina de matemática. O nosso tema para hoje é adição na forma vertical. Adição na forma vertical. Muito bem. Na aula passada, nós falamos da adição na forma horizontal. Hoje, vamos falar da adição na forma vertical. Muito bem. Adição, nós já sabemos o que é, certo? Adição é o mesmo que juntar. É o mesmo que juntar. Muito bem. Agora, vamos ver o que quer dizer vertical. Vertical é a posição de quem está de pé. É a posição de quem está de pé. A posição de quem está parado. Certo, meninos? Levanta da sua cadeira, levanta do sofá e fica parado. Percebe? Assim como o menino está parado, está na posição vertical. Muito bem. Exemplos de objetos ou espaços que estão na forma vertical. Temos, por exemplo, a árvore. Meninos, árvore. Em casa, vocês têm árvores aí? Mangueira, cajueiro, coqueiro. Muito bem. As árvores são um exemplo, claro, da posição vertical. O menino consegue ver que a árvore está de pé, ela está parada. Certo? É algo que está na posição vertical. Muito bem. Então, o nosso tema é adição na forma vertical. Muito bem. Presta atenção no exemplo que a professora tem aqui. A professora aqui tem, o primeiro exemplo diz, 25 mais 34. Assim como está o exercício, está na forma vertical? Não. Assim como o exercício está, está na forma horizontal. Mas preste atenção aos números. Nós temos aqui números grandes. Número 25 mais 34. São números grandes. Para facilitar o cálculo destes números, nós vamos transformar a posição desta expressão. E vamos colocá-la na posição vertical. Certo? Para melhor resolvermos, nós vamos pegar aquele conhecimento que nós temos sobre as unidades e as dezenas. para melhor organizarmos este exercício. Muito bem. Unidades. Unidades. Em vez de escrevermos a palavra unidades, vamos apenas escrever a letra U. A letra U é o mesmo que unidade. É o símbolo das unidades. Na matemática. Dezenas. Dezenas. Vamos apenas escrever a letra D. A letra D é o símbolo das dezenas na matemática. Muito bem. Então, para nós resolvermos este exercício, vamos fazer uma pequena tabela. Isso é uma questão de organização. Vamos escrever aqui. Dezenas. Unidades. Conforme os meninos veem, apenas a professora escreveu as iniciais. Letra D quer dizer dezenas. Letra U quer dizer unidades. Vamos cá fazer uma pequena tabela. Uma coisa mesmo muito curta. Certo? Fechamos. Vamos escrever os números. Aqui. Cada número na sua posição. Ou na sua ordem. Temos o número 25. Temos 5 unidades e 2 dezenas. Mais o número 34. Nós sempre, sempre, sempre que quisermos escrever o segundo número no cálculo, da forma vertical, devemos sempre, sempre iniciar de trás para frente. Neste caso, primeiro vamos escrever as unidades. 4 unidades e 3 dezenas. E outra coisa. Os números devem estar alinhados. Um embaixo do outro. De seguida, vamos escrever o sinal. O sinal da adição. Que é o sinal mais. Fecha. Este espaço. É o primeiro ponto. Não é? Organizar os números. Um embaixo do outro. E agora, vamos calcular. Como calculamos? Vamos sempre começar das unidades e depois vamos adicionar as dezenas. De cima para baixo. 5 unidades mais 4 dezenas. Primeiro, vamos adicionar as unidades. É o primeiro ponto. 5 mais 4. 5 mais 4 é igual? É igual a 9. O menino pode escrever. É igual a 9. Certo. E depois, vamos adicionar as dezenas. Ok. Vamos passar para aqui. Segundo, vamos adicionar as dezenas. 2 mais 3 é igual a 5. E resolvemos o primeiro exercício. Primeiro são as unidades. Segundo, as dezenas. Muito bem. Vamos para o segundo exercício. Temos aqui 72 mais 25. Os números são grandes. Vamos colocar este exercício na forma vertical. Forma vertical é esta forma em que a professora organizou este exercício. Então, vamos fazer o mesmo. Vamos fazer uma pequena tabela. Escrever aqui dezenas e unidades. Separar. Fazemos cá uma pequena tabela. E vamos organizar os números. Número 72. Temos duas unidades e sete dezenas. Número 25. Temos cinco unidades e duas dezenas. Certo? Então, vamos colocar o sinal da adição. E vamos calcular. Não nos esqueçamos. Primeiro, vamos adicionar as unidades. Primeiro são as unidades. Temos o quê? Duas unidades mais cinco unidades. Igual a sete. É igual a sete. Temos o resultado. Certo? De seguida, vamos adicionar as dezenas. Sete mais dois. Igual a nove. Então, vamos cá escrever o resultado. Certo, meninos? Muito bem. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Vamos rever algumas coisas. Primeiro, para resolver este exercício, temos que colocar os números na forma vertical. Forma vertical é a posição em que se encontra este exercício aqui. Ponto dois. Vamos escrever os números um embaixo do outro. Os resultados também devem estar um embaixo do outro. Certo? Sempre, 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 iniciamos com as unidades e depois as dezenas. Unidade embaixo da unidade. Dezena embaixo da dezena. Certo? Também ao resolver, vamos primeiro calcular as unidades. Depois, vamos adicionar as dezenas. Muito bem, meninos. Até a próxima aula. Por hoje é tudo. Tchau. 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 Tchau.